Oficial Superior de Máquinas Meu nome é Paulinho, eu sou capitão de longo curso Meu nome é Ricardo Leres, eu sou chefe de máquina Pessoal, meu nome é Zemo Vinagre, sou segundo oficial de máquinas Meu nome é Paulo Nascimento, sou chefe de máquina Meu nome é Jandir, sou oficial de máquinas aposentado Meu nome é Antônio Sérgio Bonella, sou segundo oficial de máquina da Maria Mercante Meu nome é Jaxon, Jaxon isso usa no canal Alô Ulisses, alô galera Ulisses, chefe de máquina Meu nome é Jaime, sou SM Meu nome é Edson, chefe de máquinas, conhecido como Preto Velho Meu nome é Rominho Gonçalves Dias, sou segundo OEM Trabalho no dique de Mocangue é intenso O Santos navio do Lloyd Brasileiro, ultimamente acidentado, é uma das unidades que recebem concertos Comprovando a perícia dos técnicos do grande estaleiro O navio deixa as instalações em condições de iniciar nova campanha através dos mares O Santos, já fora do dique Outro navio ainda do Lloyd Brasileiro, o Lloyd Venezuela, entra também no grande dique para receber concertos gerais O comandante Capela, outra unidade do Lloyd, depois de receber amplos melhoramentos Está pronto para deixar o dique retornar à principal frota mercante para prestar serviços à coletividade Trabalhei 17 anos no Lloyd Eu trabalhei no Lloyd de 1984 a 1993 Eu trabalhei 11 anos no Lloyd Brasileiro Trabalhei 22 anos no Lloyd Fui funcionário do Lloyd durante 11 anos Trabalhei 19 anos no Lloyd Brasileiro E trabalhei durante 20 anos na companhia de navegação Lloyd Brasileiro Trabalhei 8 anos no Lloyd Brasileiro Eu trabalhei durante 18 anos na companhia de navegação Lloyd Brasileiro Trabalhei durante 12 anos no Lloyd Brasileiro Eu estive no Lloyd Brasileiro de 77 a 93, foram 16 anos Trabalhei 12 anos no Lloyd Trabalhei no Lloyd Brasileiro por 14 anos Estive lá no período de 1983 a 1993, pouco mais de 10 anos e 4 meses E trabalhei no Lloyd por 23 anos No período de 84 a 93 Trabalhei no Lloyd por 13 anos, mais ou menos Exerci exatamente 35 anos na companhia de navegação Lloyd Brasileiro E trabalhei no Lloyd em um período de 4 anos Entrei no Lloyd Brasileiro em 1979 E fiquei no período de 12 anos Meu nome é Heraldo, sou chefe de máquinas E infelizmente nunca trabalhei no Lloyd Brasileiro Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM Nesse vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um trabalho, um vídeo um pouco diferente Eu pretendo prestar uma homenagem à companhia de navegação Lloyd Brasileiro E logicamente aos Lloydianos, aos tripulantes que tripularam os navios do Lloyd Como vocês viram na abertura, eu coloquei um pessoal aí, uma galera Uma galera de primeira, falando um pouquinho sobre o tempo que teve no Lloyd E vocês observaram que lá no finalzinho, depois de todo mundo Eu apareci lá dizendo que eu nunca trabalhei no Lloyd Brasileiro E falei infelizmente, tá? E eu nunca trabalhei no Lloyd, olha só Eu comprei uma camisa do Lloyd Brasileiro, tá vendo aqui? Fui boca preta e naveguei no Lloyd Brasileiro Então aqui nesse vídeo, nesses vídeos que a gente vai fazer A gente vai ter algumas questões controversas A gente vai ter questões que talvez sejam exagero Talvez não tenham sido bem assim Agora, mentira, mentira mesmo Vocês só vão encontrar essa aqui, ó Fui boca preta e naveguei no Lloyd Brasileiro Isso é mentira Infelizmente, nunca naveguei no Lloyd Brasileiro E gostaria muito de ter navegado no Lloyd Brasileiro, tá pessoal? Teria tido muito orgulho de ter navegado no Lloyd Assim como essa galera que me ajudou Que trouxe o depoimento, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só O pessoal que a gente apresentou na abertura do vídeo Essa galera que tá aqui, ó Pô, eu escolhi uma canequinha do Lloyd Maneira Esse pessoal que me ajudou a montar esse material Eles me trouxeram informações, bizus E de certa forma emprestaram a imagem, o prestígio deles, né? Pra gente fazer esse trabalho Tá legal? Então esse pessoal aqui que eu coloquei A gente, na medida do possível Eu pretendo que eles tenham alguma participação Que a gente troque uma ideia É no decorrer desses vídeos A história do Lloyd Brasileiro, pessoal Basicamente é o que eu pretendo falar Nessa sequência de vídeos O Lloyd Brasileiro, a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro Ela é a pedra fundamental na história da Maria Mercante Brasileira Tá legal? Isso não resta nenhuma dúvida Eu vou dar só um panorama aqui Do que eu pretendo falar E de qual caminho eu pretendo seguir Vamos dizer assim, no andamento desses vídeos Eu pretendo fazer aí alguma coisa Em torno de 3 ou 4 vídeos De alguma coisa em torno de 15 minutos Falando sobre o Lloyd Brasileiro E eu escolhi falar da história do Lloyd Desde a fundação até a sua extinção Sendo que mencionando alguns fatos históricos Alguns fatos relevantes que aconteceram nesse período Nos primeiros vídeos E depois eu pretendo dar mais ênfase Vamos dizer assim, nos últimos 20 anos do Lloyd Que foi aquela época que a gente viveu O final dos anos 60, 70 e 80 Que é onde a maioria daquela galera Que eu mostrei pra vocês Trabalhou no Lloyd Então a gente vai falar um pouco da história E depois tentar parar nos navios Nos tripulantes Como era, como não era Já nos últimos anos do Lloyd Brasileiro Tá legal? Então só pra gente ter uma ideia Vocês sabem que aqui no canal Uma coisa que eu prezo muito E não abro mão É o critério, tá? E aqui no canal A gente é muito rigoroso com o critério E o nosso critério é exatamente Não ter nenhum critério Então significa dizer Se no meio do caminho Em vez de 3 vídeos a gente fizer 4 A gente fizer 5, fizer 10 Fica 50 vídeos A gente vai fazer 50 vídeos Se a gente só fizer 3 A gente só faz 3 Então a gente não tem critério O nosso critério A gente vai inventando na hora É não ter critério O Lloyd, pessoal Ele teve 107 anos de existência Ou seja, um século e mais 7 anos O Lloyd possuiu, galera Mais de 320 embarcações 320 embarcações Isso só embarcações catalogadas Que eu consegui fazer esse levantamento Ele teve mais de 30 mil funcionários Isso é um número muito conservador Se imagina que o Lloyd tenha tido Mais de 50 mil funcionários diretos Diretos, empregados lá do Lloyd Fora os empregos indiretos que o Lloyd gerou Ele era a única empresa de navegação do Brasil Durante muitos anos Ele atravessou duas guerras mundiais A primeira e a segunda guerra mundial E teve um papel super importante nessas guerras Foram momentos de virada De mudança no Lloyd Foi muito importante a participação do Lloyd Durante o período das guerras E um lance interessante Mais um perfeito de registro Ele foi gerado Foi pensado Foi, vamos dizer assim Foi bolado Lá no Império Lá no final do reinado de Dom Pedro II E aí o Lloyd foi criado já na República Ou seja, em 1890 Então ele foi pensado no Império E foi gerado, gestado no Império E nasceu realmente na República Em 1890, no primeiro ano de República No primeiro e segundo ano de República Então, para a gente ter uma ideia Do que o Lloyd atravessou Ele foi pensado lá no Imperador Dom Pedro II Foi criado lá em Marechal do Adoro da Fonseca Na República E atravessou praticamente o século XX inteiro E a data de nascimento do Lloyd Que é considerada a data de nascimento oficial É 19 de fevereiro de 1890 E ele nasceu como uma empresa privada Tá galera Ele nasceu como uma empresa privada Ele nasceu com autorização do Congresso Parlamentar da época Mas nasceu como uma empresa privada De capital privado Em 1890 E ele mudou de mãos Pelo menos 10 vezes Então em 100 anos Em 107 anos Ele mudou de mão Governo privado Governo privado Pelo menos 10 vezes Então aquela ideia Ah, o Lloyd era bom quando era estatal Ah, o Lloyd era bom se fosse privado Ah, essa discussão Acompanha a vida do Lloyd toda Tá galera E aqui um lance também interessante É uma questão muito polêmica Eu vou tocar Vou tangenciar esse assunto Mas também como eu falei Não tem intenção de discussão De caráter ideológico O Lloyd Nos 107 anos de existência dele Ele foi deficitário Ou seja Ele deu prejuízo aos seus donos Seja o governo Ou seja O setor privado Ele deu prejuízo Em quase todo o tempo Eu chuto pra vocês Pelo que eu estudei Eu estudei material Da década de 50 Eu tenho um jornal De 1955 Completando 65 anos de Lloyd Que conta uma história Do Lloyd até ali Quer dizer Ela não está contaminada Com a política brasileira Da segunda metade do século XX Então ali O Lloyd foi deficitário Praticamente o tempo inteiro Ele foi lucrativo Em pouquíssimos momentos Então isso é um detalhe Que é polêmico Porque envolve ideologia Envolve outras questões Mas o que eu quero deixar claro Nesse fato De que ele foi deficitário Quase a vida inteira É pra ressaltar A importância estratégica do Lloyd Você imagina uma empresa Deficitária Durar 107 anos Quer dizer Significa dizer o seguinte Que mesmo deficitário Mesmo trocando de mão O tempo inteiro Ele permaneceu Ele atravessou o século XX Quase inteiro Ele atravessou duas guerras mundiais Ele serviu de base De semente De estrutura Para a marinha mercante brasileira Ele deu origem Às grandes empresas de navegação Do final da década de 60 e 70 Então o Lloyd Ele foi gigantesco Só uma empresa gigantesca E com a importância Que o Lloyd teve Conseguiria sobreviver 107 anos Quase deficitário O tempo inteiro Tá bom? Então essa questão dele Ser deficitário Eu acho que é um lance Que a gente começa a entender Como o Lloyd foi importante Tá legal? Não se conseguia Ele era imortal Ele foi praticamente imortal Quando ele foi extinto Ele basicamente Ele já vivia num mundo Completamente diferente Em que as relações comerciais Já não eram tão dependentes Mais da navegação E já existiam outras possibilidades Então foi num outro mundo Mas o mundo que o Lloyd viveu O mundo que ele atravessou Ele foi fundamental Então galera Seguindo esse cronograma Esse pequeno cronograma Eu vou começar A falar do Lloyd Falar da história do Lloyd Nesse primeiro vídeo E no segundo vídeo Mas eu tenho que fazer Sou obrigado A fazer uma homenagem Ao chefe de máquinas Mais antigo do Lloyd brasileiro Eu escrevi aqui Uma homenagem Ao chefe de máquinas Que considero Uma bandeira Do Lloyd brasileiro Esse chefe de máquinas Ele conseguiu ter 35 anos De Lloyd brasileiro Direto no Lloyd brasileiro Da década de 60 Do início da década de 60 Até a extinção do Lloyd Tá certo? Então É uma pessoa que eu tenho Tive o privilégio Tenho o privilégio De desfrutar do convívio dele Da família dele É uma pessoa que eu respeito muito E eu não poderia Falar do Lloyd Sem pedir licença Para essa figura Essa figura ímpar Que é o chefe de máquinas Jackson de Souza Amaral Jackson de Souza Amaral Chefe de máquinas 35 anos de Lloyd brasileiro Jackson Obrigado pelo teu depoimento E a gente não pode Falar do Lloyd Sem falar no senhor Muito obrigado Pela sua participação Meu nome é Jackson Jackson de Souza Amaral Exerci Exatamente 35 anos Na companhia Navegação Lloyd brasileiro Que datam De 1961 A 1996 E essa última função Foi a de chefe de máquinas Estive com um embarque Meu primeiro embarque Foi no Lodge do Chile Uma via de propulsão Na turbina A vapor Um dos famosos Bombas Depois vieram Rio São Francisco Lloyd Canadá Todos os Santos Princesa Leopoldina Que era uma via de passageiros Itapajé Lloyd Cuiabá Autoestrada E Autovia Dois ro-rois Que a companhia possuía Lloyd Pacific Onde eu fui Buscá-lo no Japão Tá Um dos primeiros Fulcontainers do Brasil Santarém Itaité Rio Apa Bom pessoal Então depois da gente Assistir esse vídeo Do Chamar aqui Jackson Eu considero um vídeo histórico É uma carreira exemplar 35 anos Numa mesma empresa Da importância do Lloyd Passando pelos navios Onde passou Fazendo parte Das tripulações Dos navios Mais importantes Da sua época E talvez seja Um dos poucos Remanescentes Que a gente tem De marítimos Que trabalharam Nos bombas do Lloyd Então assim É uma história Fantástica E Além de Ser um registro Histórico Muito importante Eu agradeço muito Seu Jackson Pela disponibilidade De participar com a gente De mandar esse material De gravar esse vídeo Foi muito bacana Isso enriquece muito O trabalho Que eu estou fazendo E me envaidece Pessoalmente E aproveitando A tua história Chefe Jackson Eu vou emendar Com uma história Também Já que nós estamos Falando de pessoas Para continuar Falando de pessoas E aí nesse caso Eu vou aproveitar Para falar De um grande amigo meu Alô Ulisses Alô galera Ulisses Chefe de máquina Trabalhei no Lloyd Por 13 anos Mais ou menos Minha vida lá Se restringe A personagens Comandante Vivaldo Chefe de máquina Lira Foi os primeiros A participar Da minha caderneta Depois conheci Um comandante Carlos Cavalcante Um verdadeiro gentleman Depois Chefe de máquina Lima Aqui ele sabia Gerenciar Tanto pessoas Trabalho Material Muito boa gente E minha família Literalmente Começou lá Conheci a Silvana Filha do seu Jackson Grande abraço A todos Pô Ulisses Essa é a homenagem Que eu faço para vocês A história de vocês É muito show Muito bacana Muito bacana mesmo Bom então pessoal A gente viu aí Essa linda história De amor aí Do Ulisses Da Silvana E da família A gente viu A história Fantástica do Jackson Os 35 anos dele De Lloyd A gente falou Um pouquinho Do objetivo E eu vou finalizando Por aqui Para não ficar muito grande Mesmo que eu tenha Que fazer mais vídeos E na próxima semana A minha intenção É já vir Contando o histórico Do Lloyd Lá no nascimento Do Lloyd No final do século XIX Falar um pouquinho Sobre o contexto histórico Daquela época A gente tinha ali Um início Da proclamação Da república Com a criação do Lloyd Um comércio internacional Que se iniciava Então todo esse contexto histórico Eu pretendo dar uma passada rápida Então mais uma vez Eu agradeço A presença de todos Que participaram nesse vídeo O pessoal que emprestou a imagem Que se dispôs a participar Muito obrigado Vocês são fundamentais Para a história do Lloyd E a gente Eu estou tentando contar aqui Mas são registros Que vai ficar aí Para quem quiser no futuro saber Entendeu? Então é uma coisa que fica aí Tá bom? Agradeço muito então A presença de todos Então pessoal Mais uma vez obrigado A gente se encontra Aqui na CCM Boas águas E boa semana para todos E aí E aí Obrigado.